Boa noite, voltei virando aqui. Olá, boa noite, boa noite, Ari, seja bem-vindo. O Ari sempre presente, sempre um dos primeiros a estar aqui conosco. Seja bem-vindo, Gladys, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do livro Gigante Deitado. Vamos mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E aí nós vamos fazer as nossas considerações a respeito desse tema. Como eu falei para vocês, são seis poesias românticas. Ontem nós fizemos a leitura de uma, hoje teremos a segunda e amanhã a terceira. Na semana que vem, mais três poesias românticas. Depois nós recomeçamos o estilo daqueles causos e casos bem engraçados de Jerônimo. Muito interessante, que vale muito a pena mesmo. É momentos de alegria. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença aqui conosco também. Então, deixa eu só aqui. Clara, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. E aqui, vamos lá, continuar mandando os aviõezinhos. Precisava descobrir um jeito mais prático de mandar esses aviõezinhos, né? Mandar, sim, por esquadrilha, né? Como a gente costuma dizer, né? Esquadrilha da fumaça. E, Nery, mandar via esquadrilha. Precisava ter um jeito mais prático de mandar esses aviões. Enquanto a gente não descobre um jeito mais prático. A Carol Streb até chegou a falar pra mim, mas eu confesso que fiquei meio na dúvida. Achei melhor não arriscar, né? Então, vamos devagar e sempre. Tá? Vamos lá, devagar e sempre. Glaucia, mensagem de paz e luz. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. E eu vou fixar o comentário enquanto vocês vão acabando. Opa, calma aí. Calma, não é isso aí, não. Que fica... Ficou um quê aqui? Ainda bem que não apareceu. Volta, vamos devagar. Vitor, do Grupo Coração de Luz. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Enviada aqui. Fixado. Não fixado nada. Perdeu. Regina, boa noite. Seja bem-vinda. Que coisa louca. Vamos ver se eu consigo agora. Agora deu. Reconstruindo. A Fátima chegou aí. Seja bem-vinda, Fátima. Hoje, nós temos mais uma poesia romântica, né? De seis poesias românticas deste livro. E ontem nós falamos da escalada da sublimidade. E hoje nós vamos falar da agonia. E antes da gente entrar propriamente no tema, na leitura, quem de nós nunca ficou ou nos sentiu se agoniado, incomodado por alguma situação muito particular que nos tira a paz de espírito? Eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, que a gente é um misto, né? A gente é um misto de sensações, emoções, sentimentos. E é engraçado que por mais que nós, na condição de espíritas, temos todo conhecimento, nem sempre esse conhecimento a gente consegue colocar em prática. Giovanna, boa noite. Seja bem-vinda. Acorda a Martieli para vir participar da live. A Martieli dorme muito cedo. Então, o que eu estava dizendo? Nós somos um misto de sensações, emoções, sentimentos. É, o Vitor está dizendo, eu fico assim, dia sim, dia não, né? Para você ver, Vitor, como são as coisas. E se a gente começar a prestar atenção nessas sensações, nessas emoções e sentimentos, parece que elas vão aumentando, né? Carlos, Natália, sejam bem-vindos. Boa noite. Todo dia, Vitor. Não, a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar. Dinei, o nosso querido baiano espírita. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, eu falo, sensações, emoções e pensamentos, sobretudo, isso tudo faz com que a gente sinta uma ebulição, muitas vezes, dentro de nós. E uma forma que a gente, né? Nenhuma fórmula mágica, mas uma forma que a gente, às vezes, recomenda, sobretudo, as pessoas recomendam muito isso. Faz tempo que eu não me pratico. É o relaxamento, a meditação, a entrar em contato com a natureza. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Então, são algumas fórmulas, que eu falei, não são fórmulas mágicas, resolvem para uma pessoa, para outro já, talvez não. Ah, eu não consigo meditar. Outro fala assim, ah, eu não consigo relaxar. Minha mente começa, é difícil domar a minha mente. Então, eu tento e vai ficando pior, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Eu esqueci de te cumprimentar, Regina. Jacira, minha amiga. Ei, Jacira. Jacira fez arte aí, machucou o tornozelo, né, Jacira? Mas, agora juízo, hein, Jacira? Sossega e baixa a bola aí. Para de ficar dançando frevo que dá isso. Então, a agonia, que é o tema desta poesia romântica de hoje, ela nos traz algumas reflexões que nós vamos fazer daqui a pouco, daqui a pouco, né, nessa leitura. Mas o tema, realmente, eu já falo assim, se a gente tivesse que falar sem ler a mensagem, a poesia romântica do Jerônimo, e a gente pode imaginar, na condição de Espírito encarnado, por mais conhecimento que ele tivesse, da sua condição reencarnatória, que era um processo realmente expiatório, por mais que ele tivesse pleno conhecimento, plena consciência, o grande problema, o grande problema é o quê? que quando nós estamos na carne, quando nós estamos passando pelas dores, pelas dificuldades, pelo sofrimento, é difícil, né? É difícil. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu falo, às vezes, quando você vê uma pessoa passando por um problema, você fala, não, tenha fé que isso passa. Só que quando você está passando, é muito mais difícil. Quando nós estamos passando pelas dores, pelo sofrimento, parece que é muito mais difícil. O Vitor, existem tantas fórmulas de relaxar, seja convencionais, como meditação, hobbies, até cultivo de plantas, bonsai, pescar, aprender um instrumento, com certeza, né, Vitor? O dor é que quando a pessoa, às vezes, eu falo assim, algumas pessoas falam, ah, vou fazer uma caminhada para relaxar. Então, convida um amigo, uma amiga, sei lá, né, para fazer a caminhada. E, em vez de sair, né, olhando a natureza, observando as situações, coisas curriqueiras, né, ela fica conversando o tempo todo sobre os problemas, as dores, o sofrimento. Tudo bem, não deixa de ser uma catarse, não deixa de ser um desabafo, mas, cozinhar também, né, como a Fátima está falando, mas, também, por outro lado, você fica, parece que, patinando no problema. Boa noite, Nalva, seja bem-vinda. Você fica patinando no problema e parece que, né, não aproveita corretamente. Bom, agora que nós já temos um tempinho, vamos fazer a leitura, então, pensando na... Isso aqui é Jerônimo que falou, tá? Elaine, boa noite. Nishida, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos pensar aqui na condição, o Jerônimo poeta, o Jerônimo encarnado, o Jerônimo espírito, em processo expiatório, escreveu esta poesia romântica chamada Agonia. Tenho o coração agoniado e triste. É o epílogo do mais lindo sonho de amor. Nunca soube na vida em que o prazer consiste e a vida toda passando nos frios braços da dor. Entre nós, querida, a distância abismal, você é estrela que refugia na amplidão. Você encarna a virtude do amor universal, ao passo que me encontro em dolorosa expiação. Siga o seu caminho translúcido e belo, pois nele visseja a linda flor da esperança. Tem você a luz divina do Evangelho e engasta no peito um coração de criança. Siga, seja fiel ao bom Jesus, arrima-te na fé ante a luta redentora e carregue sorrindo a sua própria cruz e gozará um dia a doce paz confortadora. No exílio da saudade estarei chorando, o resultado cruel dos erros perpetrados. Mas o seu vulto de deusa hei de continuar amando, pois hoje os nossos caminhos estão desencontrados. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Bom, eu falei para vocês no começo da agonia, mas de uma outra agonia. A agonia do Jerônimo e por falar de sendo, claro, né, poesias românticas não poderiam ser de forma de outra forma. Vou mandar uma mensagem para a Elaine. Ela... Quando acontece isso de estar travando, né, eu já coloquei, mandei a mensagem pelo meu perfil particular, a gente sempre recomenda que a pessoa saia e entra da live, porque eu tenho acompanhado aqui e pelo computador então está normal para mim. Tá? Hélio, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. Tá? Então vamos pensar agora na agonia. Tá? O chat trava, deixa eu explicar para vocês por que o chat às vezes trava. quando a pessoa coloca um comentário muito grande, eu já percebi isso, às vezes a pessoa faz um comentário muito grande e ele chega a travar aqui porque não sei por que razão, já aconteceu, eu assistindo live de algumas pessoas tive que sair, aí você praticamente perde o comentário, tá? Então tem esses lances também do Instagram. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Então, retomando aqui a questão, né, particular da agonia. Nós falávamos no início de uma outra agonia. Agonia porque todos nós passamos, porque todos nós vivenciamos ao longo desta encarnação, sobretudo nesses dois, três anos, dois anos e meio praticamente, de pandemia, de outras situações que nos tiram a paz, nos tiram a harmonia, a alegria de viver muitas vezes, porque às vezes passamos por situações dolorosas, perdas de entes queridos, que a gente sabe que ninguém perde, mas dentro do sentido material da palavra, e uma série de circunstâncias. Agora, aqui Jerônimo fala para nós de uma outra agonia. Lembra o que eu falei na leitura de ontem, que a Jane faz um preâmbulo onde ele comenta para ela que ele gostaria, sim, numa outra encarnação, porque essa sabia impossível de casar, constituir família, ter muitos filhos, ser professor. Então, ele nutria. A gente percebe, nós já fizemos leituras nesse tipo de comentário. Até uma vez, eu e o Martial estivemos aqui fazendo uma pseudo-análise, porque a gente não tinha conhecimento de causa de quem seria aquela flor azul do Jerônimo, mas certamente ele nutria um amor, porque ainda quando o jovem que caminhava, que enxergava, que frequentava a mocidade espírita lá em Tuiutaba, certamente ele chegou a se interessar por alguma jovem, mas as situações do destino os impediram. Claro que isso poderia ser perfeitamente contornável, porque quantos e quantos encontros de pessoas que se casam com pessoas totalmente, aquele amor altruísta, mais do que o amor carnal, sabendo todas as dificuldades daquele ser que está encarnado, ela se propõe a casar, a constituir uma família, às vezes impossível muitas vezes de de até ter uma ter filhos, tudo mais, mas a pessoa não se prende a essas questões, porque o amor que ela traz por aquele ou por aquela suplanta as condições, convenções sociais. E o Jerônimo, nesse caso, se coloca nessa situação tão antagônica, essa agonia que vertia no seu peito. Jane, boa noite, seja bem-vinda. Essa agonia que vertia no seu peito, por quê? Porque ele amava e não podia ter a correspondência do seu amor. Cláudio, do Grupo Faroluz, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, quanto tempo. Então, pensarmos, a vida é a RST, e agora, Jaciria, não sei o que é RST, traduz para a gente o que é RST. Depois a gente fala, vamos ver o que é o RST da Jacira. Mas vejam como que é interessante. Ele, passando por uma dolorosa expiação, sabedor de todos os erros cometidos, encarnações anteriores, resgatou nesta última jornada evolutiva, com muito brilhantismo, seus erros cometidos, encarnações milenares, encarnações milenares, como eu já falei. Há relatos que Jerônimo teria sido, teria vivido na época de um faraó egípcio, sido um tirano naquela época, feito atrocidades. o Chico teria comentado que quando ele lembra do livro Romance de uma Rainha, ele se lembra muito do Jerônimo, nesse caso. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Se lembra muito do Jerônimo naquele livro. Então, o Jerônimo, sim, como eu falo, não é qualquer espírito que está preparado para uma prova da envergadura que Jerônimo passou. Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Ah, entendi, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, certamente, certamente, Jacira. Tem uma questão também que fala, assim, muito interessante, não sei se vocês já viram, é uma mensagem que fala que a vida é como se fosse uma viagem de trem, não é? Como se fosse uma viagem de trem que quando a gente embarca naquele trem, algumas pessoas, né, já, ah, Sandra é sua prima, bem-vinda, Sandra, bem-vinda, venha estar conosco sempre que puder. E, então, é uma viagem de trem. Quando a gente embarca no trem, o trem já tem passageiros, que ele veio de outras estações, Jac, boa noite, seja bem-vinda. Ele veio de outras estações e trouxe passageiros, e quando nós embarcamos nesse trem, nós vamos encontrar alguns corações queridos, como, por exemplo, os nossos pais, os avós, nossos primos, familiares, e também o que acaba acontecendo, que nós vamos, às vezes, encontrar o nosso grande amor, o nosso grande amor, a nossa grande paixão eterna, só que quando nós vamos procurar sentar ao lado dela, já existe alguém sentado ao lado dela, vamos aguardar a próxima viagem, quem sabe, a oportunidade não seja possível um reencontro desses, mas tudo existe dentro de uma lógica, dentro de uma razão de ser, claro que nós encontramos nesta vida, corações queridos, que certamente temos a certeza plena e absoluta que não é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, a gente costuma dizer reencontrando, e esses reencontros não são casuais, certamente houve uma programação no plano espiritual para que nós nos reencontrássemos atualmente, agora, certamente cada um de nós chegou a este trem num determinado momento, boa noite Vilma, seja bem-vinda, cada um de nós chegou nesse trem num determinado momento e a gente nunca sabe quando vai descer do trem, ou já é hora de descer, como o Cláudio está dizendo, então a gente nunca sabe, a gente sabe que estamos viajando nesse trem, algumas pessoas chegaram antes de nós e vão partir depois, ou pelo contrário, chegam antes e partem antes também, aí lá, já assina dizendo, tudo está onde deve estar e às vezes o que acaba acontecendo, quando você tenta quebrar a harmonia, a sintonia dessas situações já praticamente acertada dentro do plano espiritual, vai haver uma desarmonia na força, como a gente costuma brincar de Star Wars, vai haver essa desarmonia e consequentemente vai gerar consequências, consequentemente gerar consequências, João Carlos já me pegaria pelo pé aqui, mas não tem importante, o pleonasmo existe e a gente pode usá-lo, claro que não com tanta frequência, mas o grande segredo é compreender que a vida é é bela justamente por essas diferenças, esses desencontros, esses encontros casuais e assim vamos seguindo, vamos seguindo, vamos levando a nossa jornada evolutiva, quem sabe um dia em umas condições melhores poderemos na condição da grande família universal encontrarmos todos na condição de irmãos, de filhos do mesmo pai, de irmãos do nosso querido mestre Jesus, que bonito isso, se a gente chegar, conseguir nutrir o amor universal, independentemente de ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido ou até aquele pretenso inimigo, que bom quando a gente consegue ter esse amor ficar feliz pela felicidade alheia, boa noite com Jesus meu querido amigo Wilton, seja bem-vindo, a Silvia, o mais imperfeito que somos nunca achamos a vida dela, é, é Silvia, a vida é relativamente simples, relativamente simples, nós é que complicamos muitas vezes, a Débora chegou aí, boa noite Débora, seja bem-vinda, olha Silvia, já que você falou na palavra reclamando, é melhor a gente cortar o recla e seguirmos amando, ó, que legal, deu a intuição agora, nesse exato momento, em vez da gente continuar reclamando, vamos tirar o recla e vamos, o recle, né, e vamos seguir amando, amando, amando de Jesus, olha que legal, né, Marquinho, não temos o manual de instruções quando reencarnamos, vamos aprendendo no dia a dia, a Fátima dizendo, eu conheci o Espiritismo e desde então minha vida mudou, é, o Espiritismo nos traz reflexões que nos faz pensar a respeito da nossa vida e a gente não vive mais por viver, não que somos missionários, temos uma grande missão, não, nada disso, menos, né, menos, temos sim uma missão, sim, uma grande missão, não, uma missão comum, uma missão comum de sairmos da atual encarnação melhor do que que viemos, né, a Jacira lindo, amor é amor, homens e mulheres complicam, caiu, sumiu aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, que a Jacira colocou aqui, tem vixe aqui, ficou lá embaixo, é, o amor é lindo, homens e mulheres complicam fazendo do amor um desejo, é, aí nós vamos entrar, né, a Helene falou, que lindo, tirar o reclado da vida, deu agora, viu, e a doutrina espírita dá o norte, com certeza, Fátima, com certeza, não sei se é Fátima ou Judite, mas é o perfil de vocês, então estou falando só a Fátima, depois se você quiser dar o nome aí, a gente fala certinho, tá bom, o grande segredo, né, que a gente costuma dizer, deixa eu ver que a Vilma falou, ninguém me ensinou a ser viúva, ainda estou perdida de verdade, sou pássaro sem asa, sem meu amor, meu peralto, é, Vilma, ah, Fátima, então tá certinho, Fátima, obrigado, a Vilma, olha só, olha que asa linda que você ganhou recentemente, né, você esteve em volta, em pura luz, naquele casamento de sua filha, e isso não tem preço, né, Vilma, você, olha, você estava ali do lado de duas asas, né, a asa do amor, da sua filha, do seu genro e a asa maior ali do seu querido Peralta, que está com certeza te auxiliando nessa jornada, né, ah, deixa eu ver, Judite é o espírito mãe que me ajuda na caminhada, que legal, Fátima, que legal, Amália, boa noite, seja bem-vinda, então vejam, a gente coloca assim, deixa eu só ver aqui, eu tinha visto um comentário, eu ia fazer um complemento, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, eu me perdi, qual que era o, a Jacira tinha falado do amor, ah, lembrei, é do amor mesmo, que a Jacira tinha falado, existe três tipos de amores, né, o amor, Eros, que é o amor carnal, o amor da posse, da propriedade, da minha mulher, meu marido, meu filho, meu gato, meu periquito, tudo meu, esse amor possessivo, o amor, Fíleus, que é o amor da amizade, aonde nós nutrimos pelos nossos amigos, e o amor filhos pela amizade, aquele amor que você fica feliz pela felicidade do outro, o outro não é mais teu concorrente, o outro tem um amigo que caminha lado a lado, não tem que estar na tua frente, nem atrás de você, agora, o amor ágape, que é o amor universal, que é o amor que Jesus nutria, e nutre para com todos nós, este amor, é o amor que, que nós estamos longe de consegui-lo, né, longe de consegui-lo, mas vamos caminhando, né, quando a gente conseguir se libertar do amor, Eros, e começarmos a nutrir mais o amor filhos, vamos ficando cada vez mais, é, próximo do amor ágape, né, havia uma falando assim, sim, realmente o casamento da minha primogênita, foi uma das maiores bênçãos, e agora, depois do casamento, ah, minha filha, você aguenta, segura que logo, logo, vê os netinhos aí, aí você pronto, aí você vai estar ocupadíssimo, aí eu fico tranquila, se você, você assistiu, Vilma, se você não assistiu, e aqueles amigos que não assistiram, eu recomendo uma vez mais, no dia 2 de abril, nós fizemos as 21 horas, fizemos as 21 horas, uma live maravilhosa, com Ana Tereza Camasmi, falando do livro, Palavras para a Alma, gente, quem não assistiu, Vilma, eu acredito, talvez você não tenha assistido, não lembro, você está na live, não, tinha tanta gente na live, que eu não conseguia acompanhar os comentários, mas olha, quem não assistiu, vai lá no nosso perfil, procura lá, foi dia 2 de abril, Palavras para a Alma, com Ana Tereza Camasmi, gente, fantástico, imperdível, tanto que é fantástico, imperdível, que ela me autorizou, e nós, vamos, lá para frente, lá para frente, lá para, agosto, mais ou menos, quando terminarmos o gigante deitado, vamos começar a fazer lives deste livro, lives deste livro, Palavras para a Alma, a Fátima assistiu, que bom, Fátima, que bom que você assistiu, gente, olha, eu estou precisando assistir novamente, ó, novamente, gostei, até um ênfase, porque olha, essa live de Ana Tereza, não é porque eu estava aqui não, eu só fui um mero, né, apresentador da live, vai, um mero coadjuvante de quinta categoria, porque Ana Tereza, ela veio com uma propriedade incrível, trouxe muitas, muitas situações, tá, foi muito bom, emocionante, sem palavras, é, eu falo assim, precisa assistir de novo, precisa assistir de novo, eu, olha, eu comecei a ver, está faltando uns 15 minutos, vou terminar uns 15 minutos, vou assistir de novo, fim de semana, a minha, o meu trabalho de casa, é assistir a live da Ana Tereza, novamente, ela é fantástica, gente, ela é fantástica, sinceramente, e uma simplicidade, uma simplicidade, olha, me atendeu, olha, e Ana Tereza é palestrante espírita, de falar em congressos, professora, sabe, é tranquilo, de boa, não, eu não sou 10, não, eu sou 10, menos, 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 quem é 10 é ela, tá, a gente, aqui que eu falo, a gente é só mero, né, apresentador aqui, de quinta categoria, tá, ele tem mais é cara de pau, não, fica tranquila, Fátima, fica tranquila, então, eu falo, o nosso amor, o nosso amor, o Jerônimo, o Jerônimo nutri aqui, por essa, né, por essa moça, certamente, um amor, ele gostaria, de ter encontrado, encontrar, ele encontrou, mas a vida, fez com que ele seguisse, em caminhos, opostos, mas, ele se coloca, na condição, de um espírito, errante, né, não na erraticidade, tá, não na erraticidade, tem os espíritos errantes, errante que errou, no sentido puro da palavra, né, porque quando a gente fala assim, ah, o espírito, quando você desencarna, você vai para a erraticidade, onde vivem os espíritos errantes, então, parece que são espíritos que erraram, não necessário, sim, muitos de nós, né, quando a gente vai plano espiritual, a gente certamente errou muito, enquanto estava aqui encarnado, né, a gente vai, evoluindo, né, mas, vai errando, agora, não é nesse sentido, então, o Jerônimo, sabedor da sua condição, em processo expiatório, deparando-se com aquela flor azul, né, que ele falou em outras passagens, agora, Márcia França, parece que confidenciou, salvo engano, para Elizabeth, do Centro Espírita Serenis de Jesus, alguma coisa nesse sentido, que Jerônimo, não tinha só um, grande amor, tinha, ele era um verdadeiro apaixonado, assim, pelas moças que ele via, assim, mas nunca teve a oportunidade de, né, se declarar, então, ele se declarava por meio do seu, o seu veio poético, né, do seu amor platônico, e jogava essas poesias maravilhosas aqui para nós, e ele faz muitas reflexões, e vocês vão acompanhando ao longo dessas seis poesias românticas, como eu falei para vocês, amanhã nós estamos na terceira, semana que vem temos mais três poesias românticas, e na quinta-feira, recomeçamos o estilo, já dos casos e causos, alguns casos mais engraçados, como nós fizemos na leitura do livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, depois eu cheguei a entender por que Novos Casos de Jerônimo Mendonça, e os dois livros são da editora O Clarim, porque esses, esse aqui, O Gigante Deitado, a Jane Martins Vilela traz casos do Jerônimo Mendonça, então, quando Nicola foi escrever, ele escreveu Novos Casos, por isso que foi Novos Casos, e não era do Nicola, o livro anterior, mas, os casos, eram Novos Casos de Nicola, já tendo conhecido o livro, O Gigante Deitado procurou contar outros casos diferentes, então, pela ordem, se a gente fosse pensar, a Cláudia, se é pela ordem, a gente teria que ter feito o Gigante Deitado primeiro, como também eu fiz o Escalada de Luz, e o Crepúsculo de Coração foi primeiro, escrito primeiro, a Cláudia dizendo que o Everton também tem vários amores, mas passa rápido, Ei, Everton, você é um Dom Juan, você é um Dom Juan, como dizia um amigo meu, ele falava que ele era um verdadeiro marinheiro, um amor em cada porto, Nilceia, boa noite, seja bem-vinda, na escola recebi cartas, mas, fala que ele, que não gosta, Everton, Everton bonitão desse jeito, não é Cláudia? bonitão desse jeito, deve ter muitos amores escondidos aí, e ele é todo cheio de se arrumar, não precisa, pensa que o Everton não se cuida, não, ele gosta, ele é vaidoso, ele gosta de se arrumar, se perfumar, é o Everton, esse é o Everton, ó Cláudia, se Deus quiser, esse ano nós vamos fazer novamente, mais uma live especial do aniversário do Everton, aí vamos convidar todos vocês aí, como nós fizemos o ano passado, tá, vamos nos preparar aí, só que eu quero que vocês fiquem sentados dessa vez, viu Cláudia, você, Mari, que é outra live, gente, vocês ficaram de pé o tempo todo, olha lá, veidoso, eu que o diga, tá vendo Cláudia, é, mas ó, tem que ser vaidoso no bom sentido, viu Everton, no bom sentido, tá, vaidoso no bom sentido, no seu caso, a gente deixa você ser bem vaidoso, porquê você tem que ser perfumado, a gente fala assim, né Everton, passar perfume fisicamente e espiritualmente, por meio da prece, por meio das boas, os bons pensamentos, das boas vibrações, isso é muito importante, ah gente, que coisa boa, né, coisa boa estar aqui com vocês aqui, né, fazendo esse bate-papo tão agradável, tão gostoso, e vamos fazer a releitura, né, vamos fazer a releitura da agonia, tenho o coração agoniado e triste, é o epílogo do mais lindo sonho de amor, nunca soube na vida, em que o prazer consiste, e a vida toda passando, nos frios braços da dor, entre nós querida, a distância abismal, você é estrela que refugia na amplidão, você encarna a virtude do amor universal, ao passo que me encontro em dolorosa expiação, siga o seu caminho translúcido e belo, pois nele viseja a linda flor da esperança, tem você a luz divina do evangelho, e engasta no peito um coração de criança, siga fiel ao bom Jesus, arrime-se na fé, ante a luta redentora, e carregue sorrindo, a sua própria cruz, e gozará um dia, a doce paz confortadora, no exílio da saudade, estarei chorando, o resultado cruel, dos erros perpetrados, mas o seu vulto de deusa, e de continuar amando, pois hoje, os nossos caminhos, estão desencontrados, o Arim falou que vai até mandar o paletó, para a tinturaria, olha só gente, vixe, vai ser festa de gala, esse aniversário do Everton promete, o Arim vai mandar o paletó, na tinturaria, que chique, gente, amanhã nós teremos, a terceira, né, a terceira poesia romântica, chamada de, aliança, aliança, tá, então, amanhã nós vamos, ler, refletir sobre, a aliança, deixa eu ver, o que a Cláudia colocou aqui, puxar aqui pelo computador, que fica mais fácil, pior é que pelos momentos, que ele faz passar na escola, pois é sempre, o mais cheiroso, os professores ainda dão corda, e ele se enche de alegria, o amor, tá vendo só, muito bom Everton, muito bom, tem que ser perfumado mesmo, tem que estar, envolto, numa esfera de luz, num perfume, que irradia, de dentro de você, não só o perfume físico, mas o perfume espiritual, isso é muito bom, isso é muito legal, certo, então amanhã nós vamos, a mensagem, intitulada, aliança, mais uma poesia romântica, tá, aqueles que gostam de poesia, nós temos então, como eu falei, mais quatro poesias, depois nós vamos, retomar o estilo alegre, o estilo brincalhão, das histórias, acontecidas com Jerônimo, tem algumas pequenas, tem algumas maiores, tem algumas que vocês, já conhecem, né, algumas que vocês já, já ouviram, ouviram falar, algumas histórias de sentido, né, mas tem umas engraçadas aqui, que eu vou te contar, viu, tem umas aqui que, bom, vamos deixar mais pra frente, né, deixa pra semana que vem, senão a gente estraga, começa a dar spoiler, já viu, né, já viu, Ó, só lembrando a vocês, tá, que no dia 14 de maio, excepcionalmente no segundo sábado do mês de maio, então não será, refletindo com amigos, não será no primeiro sábado do mês de maio, por ser véspera do dia das mães, o meu ou a minha convidada, é, pediu para que pudéssemos ser no outro sábado, por conta de ser véspera do dia das mães, e ele ou ela iria ver a sua mãe, então nós, né, perfeitamente, sem problema nenhum, e esse ou essa convidada, já deu o tema, que vai ser um tema muito importante, reforma íntima, e olha, vou falar pra vocês, viu, reforma íntima é mais ou menos assim, trocar o pneu do carro, com ele em movimento, tá, Gláucia, de mensagem de paz e luz, nós que agradecemos de coração sua presença, beijo grande no papai, tá, estamos vibrando por ele sempre, vibrando muita luz pra todos vocês, e só pra, se der certo, eu vou começar a entabular com esse ou essa convidado, convidada, né, é tão surpresa que a pessoa não falou assim, não fala nem se é homem ou se é mulher, então tá bom, né, a gente respeita, né, tanto segredo, que nem apareceu, aparecia aquela vez que eu fiz aquela live surpresa lá, que ninguém sabia quem era, foi uma live surpresa privativa, ninguém ficou sabendo nada, aí depois que fizemos a live, foi com a Bárbara, né, que por sinal tá sumida, eu preciso mandar de novo uma mensagem pra Bárbara, que eu tô querendo conversar com ela, quem sabe a Bárbara vem pras lives, eu tô querendo que, gente, ela tem capacidade, não tem? Tem capacidade, a Bárbara tem capacidade pra fazer live, eu tô querendo ver se ela engata aí uma live por semana, né, aquilo foi sacanagem, ó Clara, o que que eu posso fazer? Agora, o meu ou a minha convidada falou, falou assim, olha, não vai falar quem sou eu, tá bom, não falo, respeito, né, respeito, tem alguns convidados que a gente já anunciou de antemão, como foi o caso da Tereza, do Marquinho, que nós fizemos live teste com o Marquinho, foi live teste ao vivo, né, nesseiro João, pronto, fica jogando aí, agora fica, a aposta, aquele que acertar, ganha um pirulito, não vai ganhar um livro não, eu adoro mandar um pirulito, já pensou chegar, mandar um pirulito pra Jacira, vai demorar quanto tempo, né, pra chegar o, né, e aí vai mandar lá pra Jacira, e o só de frete Jacira, vixe, deixa pra lá, bom, quem sabe, né, quem sabe, se a pessoa me autorizar, logo, logo eu defino, mas o tema já está definido, vai ser dia 14 de maio, 14 de maio, às 21 horas, tá, 21 horas, é o João mesmo, o João não está nem na live, para se defender, coitado, marquem lá, marquem lá, ah, tá bom, ó, ó, onde é que a Nalupe vier pra live, gente, vai chover canivete, você quer, né, Jacirão, não, muito caro, Jacirão, mais fácil eu mandar um pix, você compra aí, ó, vou falar pra você, onde é que a Nalupe vier pra live, gente, ela fala, não começa, Luiz, não começa, eu não sei por que que ela tem medo de fazer live, não sei por que o pessoal tem medo de fazer live comigo, todo mundo já fez aqui, eu não coloco a pessoa em saia justa, como eu falei pra vocês, a única vez que eu fiz uma brincadeira assim, de bom gosto, porque foi claro, foi quando nós fizemos uma live com a Munique Papa, Munique Papa Oficial, e aí eu já tinha conversado com a Munique, já conversava bastante com ela, e ela me falou qual que era o sobrenome dela, porque não é só Papa, é Munique Papa Christodoulou, é um nome grego, e que significa, o Papa é o servo do Cristo, olha Silvia, você quer vir desse convidado à surpresa, eu trago você, pode vir Silvia, vem junto aí, vamos lá, se tiver afim, a gente marca um bate-papo aí, a gente pode fazer uma live privativa, ou a gente faz uma chamada de vídeo, depois a gente coloca na live privativa, depois a gente joga uma live ao vivo, Cleiton, boa noite, seja bem-vindo, aqui que eu perdi até o raciocínio, o que que eu tava falando gente, nossa, perdi agora, se eu for falar, eu perdi o raciocínio, ah, mas tudo bem, vai, o que que era mesmo, ah, não lembro gente, agora perdi mesmo, será eu, você já fez live comigo, Jacira? hum, lembrei, a Jacira já fez, Jacira, Jacira, trava a língua, a Jacira fez live comigo em janeiro, refletindo com amigos, e era pra ser no primeiro sábado, foi pro segundo, também, exatamente, a gente vai aprendendo, né, ó, já falei pra vocês que a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu travei, travei, preciso ouvir outro meu filho fazer pra mim no meu lugar, olha, se eu tivesse permitido que aquela trava, me, né, ah, eu já sei, da Munique, tá certo, vou falando, é, permitisse que eu parasse, não teria feito live nunca mais, nunca teria feito mais nada, então, voltando a Munique, o que acontece, conversando com a Munique, então a Munique falou assim, olha, é o meu sobrenome, qual que é o seu sobrenome, é só Papa? falou, não, é Papa Cristodoulou, ou seja, o Papa é o servo do Cristo, é um sobrenome grego, pai dela tem origem grega, achei super interessante, falei, nossa, que bonito, né, o Papa sendo o servo do Cristo, e quando foi pra fazer a live com a Munique, eu comecei a fazer assim, hoje nós vamos descobrir os segredos da Munique, né, e ela falou, nossa, mas que será que o segredo que o Aloysio tá querendo saber a meu respeito, né, que segredo é esse, né, e não tinha segredo nenhum, foi mais um jogo de marketing, né, que nós fizemos apenas pra, criar aquela situação particular, mas podem vir fazer live comigo, que eu não coloco ninguém em saia justa, não vou perguntar que time torce, não vou perguntar nada comprometedor, nada, pode ficar tranquilo, tá, aqui a gente é tudo um amigo, é um grupo de amigos queridos, então não precisa ter vergonha, a Clara já participou de live, a Ana Luque já participou de live, né, ó, a Elane também falou, tá aqui à disposição, tá, Elane, mas pra frente nós vamos marcar uma sim, tá, ó, se você tiver disponível, ó, já vou colocar agora então pra você, pera, deixa eu pegar o calendário aqui, já vou até, eu tenho convidados, até o mês de junho, tá, no dia 2 de julho, eu não poderia fazer a live, tá, porque eu tenho um compromisso, mas no dia 9 de julho, se você puder, tá, excepcionalmente em julho, também vai ser no segundo sábado, se você puder, Elane, já sinta-se convidada pra estar conosco, 9 de julho, refletindo com amigos, tá, então a gente pode marcar uma, eu já deixo até o seu nome agendado aqui, porque, é, em junho, nós vamos receber, o Yuri, da, Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, de Petrolina, o Gleison, estou aguardando a gente acertar a nossa live, né Gleison, né, vamos acertar o dia, eu falei pra você, passei umas datas lá pra, de junho pra frente, mas vamos lá, estou à disposição, vamos, vamos alinhar esse assunto aí sim, tá, já falei pra você, a gente vai sim, a gente vai é bom, beleza Elane, posso confirmar então, 9 de julho é um feriado em São Paulo, tá, não sei se, embora caia num sábado, tá, posso marcar? Combinado então Elane, então já estou com, olha só, agora nós estamos pensando, eu estava pensando exatamente, quem que eu ia trazer em julho, pronto Elane, obrigado de coração, Elane vai estar conosco, refletindo com amigos, dia 9 de julho, às 21 horas, tá, então nós temos, o nosso, a nossa, ah sim, a gente tem tempo, tal, esse meu, essa minha amiga, meu amigo aí, passou o tema recentemente, nós vamos ainda acertar os ponteiros, se der certo, nesse final de semana, numa chamada de vídeo, a pessoa tem, falou assim, não, vamos fazer uma chamada de vídeo, a gente faz chamada de vídeo, e né, eu falei, a gente vai se alinhando, os assuntos, mas não tem problema não, a live normalmente, o convidado, traz um tema, que lhe toca profundamente, o Marquinho, quando veio conosco, olha como é interessante, pode ser Gleison, quer vir para cá, também em agosto, já engato você, tá, pensa aí com carinho, agosto, deixa eu ver, não é agosto de Deus, agosto de Deus, vai ser Ana Lupe, ó, 6 de agosto, tá, em princípio, 6 de agosto, depois a gente, a gente vai se agendando, aí, a Clara vai empurrando os outros, para a live, e não quer saber de vir também, né, está aparecendo Ana Lupe, né, e eu queria trazer essas duas aí, Clara e Ana, né, ficou lá, o Will, falando tanto do Clara e Ana, Clara e Ana, da Joyce, daquela música, e nada, né, janeiro 2023, de novo, Jacira, oh meu Deus do céu, Jacira, calma, Jacira, tá, janeiro 2023, tá bom, Jacira, tá bom, Janira é bom, Janira é bom, hein, Jacira, viu só, Janira, misturei janeiro com Jacira, deu isso, essa água aqui deve estar com problema, gente, ah, chamou, mas já não aceitou, né, ah, eu não sei que a Ana tem tanto medo, ai, a minha voz, nossa, a voz dela é bonita, gente, quem tiver dúvida, é só ouvir aquela live do Everton lá, gente, que tá lá no nosso canal do YouTube, ah, a Ana Lupe fica cheia de graça, vai, pra tá aparecendo, a gente brinca, né, não é a Ave Maria, mas é cheia de graça, tem que marcar a Ana Lupe, que ela tem essa live, que se não fica chato, né, a gente fala dela, a gente fala da pessoa, falamos do João, falamos da Ana Lupe, aí a pessoa não tá aqui, fica chato, né, pra se defender, então, já viu, né, um ano certinho, Jacília, tá bom, Jacília, então vou marcar pra janeiro 2023, perfeito, tá bom, e se sossega aí, fica pulando aí, dançando frevo, que você já não tem mais idade pra dançar frevo, e desse jeito aí com, e aí foi machucar o pé, né, Jacília, mas tudo bem, se Deus quiser, isso passa, né, como tudo passa, há de passar essas, esses probleminhas, há um dia você faz, é, tá bom, né, claro, um dia você faz, é um dia, né, talvez, quem sabe, bom, eu só não revelo essa pessoa, porque a pessoa não, não me autorizou a falar, mas vocês vão ficar curiosos, tá, quem sabe a pessoa me autoriza logo, porque daqui a pouco, daqui a pouco vai faltar um mês, vou anunciar quando, em cima do tempo, aí ninguém vem pra live, tem que divulgar, tem que fazer um, um marketing pessoal legal nisso, né, nossa senhora, tem tanta coisa pra, pra criar expectativa nisso, mas vamos lá, né, tá bom demais, de agonias virou alegria, tá vendo, ô, Ari, você tem um pré-operatório de cataratas, Ari, fique tranquilo, que é uma cirurgia, relativamente tranquila, é bem de boa, tá, bem de boa, meus pais fizeram, muito tranquilo, tá, problema da cirurgia de catarata, Ari, é o, é o pós, é o pós, né, que tem que tomar cuidado, não pode se abaixar, não pode chegar perto do calor, do fogão, né, os cuidados assim, mas, colírios, três, quatro vezes ao dia, tem os horários marcados, mas é tranquila, viu, Ari, é uma cirurgia tranquila, indolor, com colírio anestésico, então, ó, fique tranquilo nesse sentido, vai dar tudo certo, tá bom, meu querido? E, depois, você passa a nossa data da cirurgia, quando vai ser, porque a gente, né, vibre, peça a equipe médica espiritual, doutor Bezerra de Menezes, que possa, né, auxiliar os médicos da Terra, para que eles possam, né, fazer um procedimento tranquilo. Perfeito, gente? Vamos, então, para as nossas vibrações, lembrando que amanhã temos a, a poesia romântica chamada Aliança, tá? Dá para a gente falar várias coisas de Aliança, até da Aliança de Deus para com os homens, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, deixar abertas as nossas preces e vibrações, estão aqui os nomes, já abertos, agora que a gente fecha aqui, para não dar, delay de áudio, né? E vamos agora as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convidamos, então, a todos, neste momento, para unir os nossos pensamentos, em prece, oração, deixarmos nos envolver pelos acordes desta melodia, que é sereno as nossas almas, que tranquiliza as nossas ansiedades, que nos traz paz de espírito tão importante. vamos, neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fazermos uma inspiração lenta e profunda, segurando um pouco o ar, e vamos soltando lentamente, e a maneira que vamos soltando o ar, vamos sentindo esvair de nós, todas as dores, sofrimentos, anseios, receios, agonias, medos, vamos inspirar paz, saúde, harmonia, e felicidade, plena, e conforme vamos inspirando, vamos sentindo, o nosso corpo, mais pesado, e vamos, como se ele estivesse, preso na cadeira, na cama, onde estivermos, e somente a nossa mente, viaja neste momento, pelos nossos pensamentos, as esferas luminosas, junto aos nossos protetores, nossos anjos de guarda, bem feitores amigos, que estão sempre velando por nós, e nos encaminham aos pés, do nosso mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos, nos conforta, nos alivia, e sentindo o seu abraço caloroso, vamos pedir a ele, mestre, derrame suas bênçãos, sobre cada um de nós, que está aqui nesta live, que já passou por ela, que vai chegar depois, abençoe os nossos entes queridos, nossos familiares, abençoe aquelas pessoas, que nos pediram preces, ao longo do dia, que estão passando por dores, atrozes, por sofrimentos, estejam em seus lares, ou nos hospitais, amparo os doentes, os aflitos, amparo aqueles irmãos, que perderam entes queridos, ou aqueles entes queridos, que partiram para o plano espiritual, amparo os médicos, enfermeiros, atendentes, e também os velhinhos, nos aziros, os órfãos, os presidiários, aqueles irmãos, ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, ou sem tetos, que pelambulam pelas ruas, vítima da sociedade, de problemas atrozes, que trazem no fundo de sua alma, auxilia esses irmãos, que eles possam ser reequilibrados, reencontrados, e cada um mestre de nós, cada um nó de nós, certamente, traz aquele pedido muito particular, a lhe ser feito, que ele possa ser atendido, de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento, e assim dizemos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, e em toda parte, o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, que assim seja, que assim seja, agradeço uma vez mais, a cada um de vocês, que esteve aqui conosco, desejo como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos, mais belos sonhos, muita paz, muita luz, um beijo grande, no coração de cada um de vocês, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!